Fala rapaziada beleza começando mais um vídeo no canal no vídeo de hoje vamos falar se vale a pena ou não está colocando um tornado porque que vale a pena ou não certo então já se inscreve no canal segue aqui em baixo vai estar passando instagram lá que é um lugar que eu consigo ter mais contato com vocês porque que às vezes não consigo ver o comentário tudo então assim já segue o instagram aqui deixa o like zão para ajudar no vídeo e bora para o vídeo está diferente estou aproveitando fazer esse vídeo que agora eu tô com contraia quem sabe o que é que está acontecendo aí com o meu todo mundial mas não posso falar o nome que no youtube senão ele acaba cortando a parte do vídeo então aproveitando aproveitando que está em casa né chegou pra mim outro carburador então fazer esse visão pra vocês que já tinha bastante gente me pedindo quando fosse colocar certo e é sobre o que rapaziada sobre o carburador na tornado esse carro daqui de uma xlx 350 certo e esse aqui o original da tornado como vocês sabem certo a gente perguntou ricardo porque colocar outro carburador na tornado e aí eu digo o seguinte rapaziada tem dois fatores no meu caso estou colocando primeiro porque esse carro do meu deu ruim se você observar aqui o vácuo dele jantar aquelas coisas não segura mais o vácuo dele não tá bom entendeu e segunda coisa minha moto tá 300 rapaziada então assim a então vou assistir o vídeo porque a moto 300 não tem nada a ver tem sim rapaziada porque não é só pra moto 300 que se usa esse carburador correto é esse carburador rapaziada ele tem uma coisa que na minha opinião e se vai de uso pra uso que é uma das coisas que eu acho melhor nele que justamente o maior motivo no qual estou colocando ele que é a questão dele ser mecânico aí vocês que não entendem falar recado mas como assim mecânico que tem a ver como que que um carburador mecânico rapaziada seguinte o carburador da xlx 350 ele é mecânico acionamento mecânico e o da tornado é acionamento a vácuo ai cara mas que significa é o seguinte rapaziada esse carburador aqui ó quando você acelera ele toca direto um eixo aqui e puxa direto o pistão net aqui dentro então é o que você acelerar ele vai puxar certo já o da tornado não da tornado ele tentou um sistema vácuo que ele tira o vácuo do motor tratar subindo para poder estar acelerando a moto entendeu para fazer parte da aceleração da moto então assim ele não é um cabo um eixo que vem direto no pistão net no pistão net que aquilo ali dentro para quem não sabe ele não é um cabo direto puxando um eixo como esse aqui entendeu então o que que ele vai mudar de um pro outro na moto a aceleração das motos vão mudar aí vai de acordo com o gosto da pessoa por exemplo da tornado ele é maravilhoso para quem quer ter uma pilotagem simples quer ter uma pilotagem ali sem tranco sem a moto tá dando aceleradão entendeu então esse carburador de nova tornado é maravilhoso muito bem projetado para isso então assim entrega o torque dele vai fazer uma entrega assim com calma esqueci a palavra certa que agora mas ele não vai entregar de uma vez só só que rapaziada para quem acompanha no canal sabe que eu gosto de um grau gosto de acelerar então a minha moto já tá pedindo carburador e nada melhor colocar esse aí plantar por que colocar esse não crf porque não colocar outro carburador assim que rapaziada o encaixe dele é plug plug em play total entende ele tem do lado de fora da boca e tem o mesmo diâmetro mesmo assim muito aproximado eu não posso confirmar seu mesmo que não cheguei a medir mas eu acredito que seja porque encaixa muito perfeitamente então assim não há necessidade de você fazer adaptação no coletor no coletor do cabeçote e nem no coletor do filtro porque eles são a mesma boca entendeu até agora precisar de uma olhada o que muda rapaziada é justamente interna que é o que é mais importante se você observar que interna dele é maior do que essa aqui entendeu eu me esqueci a palavra também aqui agora ventre ou não esqueci o nome que agora a passagem de água carburador é maior entende então olha lá só brinco pra vocês dando uma olhadinha se liga tá vendo a passagem dele é muito menos assim é restrita como não dá tão nada entendeu da tornado que no caso se levantar que se não vê por causa da borboleta lá de lá mas a entrada dele a passagem de ar dele é diferente entendeu aqui com o coletor de admissão na tornar certa do cabeçote e olha só é o que eu falei da mesma forma que encaixa no original ele vai encaixar também no outro entendeu ele tem problema nenhum de encaixe então assim a única diferença que na hora de apertar você vai colocar ele até um pouco mais para dentro para dar mais aperto mas ele não tem problema você não tem que botar calça não tem fazer nada ele encaixa perfeitamente no coletor do modelo original da tornado certo então assim primeira coisa eu vou estar na tornado o que eu vou precisar não vai precisar de muita coisa rapaziada vão comprar um cabo da xr 200 certo cabo desacelerador cabo a que tem um cabo a eo b vai comprar o cabo a do acelerador da xr 200 e ele vai encaixar perfeitamente lá no acelerador tornado você vai fazer o caminho dele por cima do motor certinho e ele vai sair aqui de forma corretíssima certo o encaixe nele ele vai caber ele vai entrar ali de boa não vai ter problema nenhum com isso entendeu por isso que eu defendo tantos carburador acho tão bom que ainda vale mais a pena comprando ele do que às vezes um importado que importado para fazer acerto vai ser difícil tudo mais eu já vou passando até a fórmula do bolo rapaziada na minha tornada 300 que eu já tive um outro que o segundo que o outro tive que vender que tinha um probleminha mas na minha tornada sendo 300 altas hoje usei os gigler 150 de alta 45 de baixo original da tornada e que encaixa tudo perfeitamente e duas voltas e meio no parafuso de mistura certo fórmula é essa encaixa perfeitamente na tornar 300 se você for botar na original já vai mudar aí é melhor você tá levando no mecânico ele prevê certinho para vocês mas aqui já até adiantei para quem for colocar na tornada 300 certo e rapaziada mais uma coisa acredito que alguns alguns toque na parte da grama para ficar melhor para cenário para vocês rapaziada algumas pessoas vão perguntar qual que é o valor que está gerando um carburador desse vale a pena tá colocando gente se eu não fosse colocar esse de colocar um micune só precisam achar um micune 38 aí bem para saber que é original difícil e eu fiquei com medo do acerto entendeu então achei melhor tá comprando esse e um micune 38 é bem caro entendeu então assim não achei caro o preço desse carburador um carburador para 06 0x funcionando você vai achar na faixa de 500 a 800 seria o preço normal do mercado entende então dentro dessa faixa vai encontrar às vezes um mais barato mas que não vem com detalhes no carburador do afogador que não vem com a favor da funcionando que vem sem esse negocinho entendeu agora por exemplo eu achei isso aqui esse aqui não tá tão bonito estética porém ele tem todas as pecinhas que eu queria certo e tá inteiro funcionando então assim a encontrei um mais inteiro que esse vai ser mais caro que esse então a fase de preço vai ser sem rapaziada 500 num bem feio só se for achado que tem exceções vai vir gente no comentário falando compra mais barato mas são exceções certo então assim é o preço que está gerando mercado aí seria 500 um feio até 800 um inteiro entendeu passou disso eu já acho absurdo porque um cavaleiro de 30 anos mas cada um põe o preço que quiser certo baseado mais uma coisa que me agrada muito se observar eu tô tentando segurar aqui a câmera mesmo tempo se observar aqui no meio tem uns guichinho aqui ó tem um se consegue ver eu tentar circular aí e rapaziada se vocês observarem conforme você acelera do lado de lá ele gira toda essa parte aqui ó g e mexe essa alavanquinha aqui de baixo ela vem aqui para baixo com uma válvula que injeta gasolina então assim na alta com está acelerando bem consta no giro mais alto se acelera tudo você faz isso daqui ele mexe ali ó vocês conseguem observar ele injeta ainda uma gasolina mais em cima então assim para quem que é um motinho para estar uma moto esperta e uma moto selena bem e esse carburador ficou muito bom rapaziada outra dúvida também que acho que vão tentar então já vou adiantar vão tentar sobre o consumo certo com esse carburador ruim andando com ela 300 a moto chegou a fazer até 17 comigo ficou um absurdo de média entendeu mas quando estava com um outro desse lembra que eu falei eu não sei já comentei aqui no vídeo que eu tinha um outro carro do desse só que eu tinha um problema que ele veio com um probleminha que eu consegui devolver antes que ele travava acelerado entendeu tem vai tomar bastante cuidado você não pega um carburador assim mas eu peguei um tá um carburador que tava travando acelerado então deu oi para o cara entendeu de boa depois acho que consegui dar jeito vendeu para outro mas enfim é eu já andei com ela assim na minha moto 300 e minha moto 300 fez uma média de 22 com esse carburador sendo que eu sou uma pessoa que empina a pessoa que acelera o tempo todo então assim nessa configuração minha achei que ficou muito bom os carburador porque ele casa muito bem ea moto fica muito boa certo então já tirando essa dúvida aí da média com esse carburador ruim não sei se ele bom juiz faria uma média melhor mas com o meu carburador original que não estava conseguindo manter um giro alto porque eu não senti alimentando bem na alta tava fazendo 17 18 e com esse daqui eu consegui fazer uma média de 22 vão dizer aí acelerando bem tá beleza rapaziada mais uma dica isso não atrapalha mas tem gente que atrapalha como me atrapalhou quando fui colocar na tornado ela tem o suporte de quadro certo onde pendura o motor eu achei melhor está tirando suporte colocando os dois para o lado direito da moto que aí você encaixa isso daqui ó ele fica direitinho na direção do suporte do motor que assim entendeu então se tirar um do lado de cáção um aqui e outro lá esse aqui ficaria no meio tem como se encaixar no meio só o primeiro isso daqui certo se isso porte que coloca no meio caso não queira faz igual eu boto dos portos de um lado está segurando o motor da mesma forma e vai ficar filé para se você precisa tirar ou colocar esse carburador tá certo fazer então assim meu feedback é esse acho que vale a pena sim e é é um carburador bom certo esse carburador da xlc 350 acho que serve muito bem e assim não vai se arrepender está colocando na sua tornada um que mesmo a tornada sendo original ele dá um gás muito bom pelo fato do que eu expliquei dele ser mecânico beleza fazer então no caso a paz era isso aqui ó esse carro que eu comprei se for de dar alguém o código escudo daqui ó não sei se vai dar alguém comprar mas também só se pedir não tem erro é o cabo da xr 200 o cabo a certo e o carburador não vai ter mais adaptação você vai colocar na boca do filtro original da tornado do fio de área coletor do fio de ar vai colocar no coletor do cabeçote vai ser feliz porque vai funcionar certinho rapaziada uma dica dívida quando se compre o carburador e ver se o injetor está funcionando é o seguinte ó essa válvula injetora que aquela como você precisa atenta funcionando então você vai desmontar a cuba que de qualquer forma você vai ter que trocar um de glaive está tudo limpo certinho eu prefiro fazer assim né não é que eu confio no vendedor mas qualquer forma tem que trocar de grande então a gente já pega e confirma entendeu então rapaziada vocês vão fazer o que o gasolina está caro ainda para ficar jogando fora então você vai encher a cuba que de água e vai ficar tocando sequência e sair se liga na pressão sai ó altura certo e isso dali como você procede você acha bobo encostadinho que dá mas ele injeta bem a gasolina na hora tá vendo aqui ó fazer isso aqui de você consegue não consegue ser rapaziada de casinha aí só pra ficar atento depois vou jogar água fora vou deixar secando bem limpar certinho com gasolina e botar profissional certo rapaziada do mais que isso se tiver alguma dúvida como sempre peço chama aqui no instagram vai estar passando aqui embaixo de novo já segue lá para não ficar de fora quando posso tô fazendo sorteio lá sempre tirando dúvida galera também certo rapaziada não se quer se inscrever aqui no canal graças a deus eu não sei se vídeo eu vou ter chegado mil mas tava chegando perto de mil inscritos aqui obrigado a todo mundo está inscrito no canal qualquer dúvida rapaziada só chamar lá ou comentar aqui o que eu puder tá ajudando vou tá ajudando beleza tamo junto rapaziada valeu e aquele abraço